Boa Noite Pum Pum, vale a pena? Será? Se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, vamos falar com o maior vídeo pra vocês como vocês estão, espero todos muito bem. Hoje mais um Vale ou Não Vale a Pena, trazendo uma resenha de Oyazumi Pum Pum ou Boa Noite Pum Pum, como chegou aqui traduzido pra nós, mangá lançado pela JBC. Boa Noite Pum Pum é um dos grandes sucessos do renomado autor de mangás e um dos meus favoritos, Inil Asano, o mesmo de Nidigahara Holograph e Solanin. E está chegando pela primeira vez aqui no Brasil, pelas mãos da competente editora JBC, que inclusive ganhou o troféu de melhor editor aqui pelo canal. A obra virá no formato 13x2x20, com 432 páginas em sua primeira edição, de um total de 7 ao invés de 13, como o formato original. Da mesma forma que lá nos Estados Unidos, porém, porém, com uma divisão de capítulos diferente. O papel utilizado é o look screen de luxo, né, que é o mesmo das edições aí como Akira e Ghost in the Shell, e o preço de capa sugerido é de R$44,90. Publicado originalmente pela revista Weekly Young Sunday, da editora Shogaku Khan, de março de 2007 a novembro de 2013, a obra, escrita e ilustrada pelo competente Asano, narra a história de um garoto chamado Pum Pum Puniyama, que tem uma característica bem curiosa, enxergar a si mesmo e a sua família como passarinhos. A trama compreende praticamente quatro fases distintas da vida de Pum Pum, o ensino infantil, o fundamental, o médio e, por fim, a chegada aí dos seus 20 anos de idade. Neste mangá, que é do gênero Slice of Life, os temas abordados mostram o início da vida de um adolescente, nos aspectos psicológicos, físicos e sociais. Por ser denso e tratar de temas bem atuais, como por exemplo, depressão e autoestima, discussões da vida moderna, parece que é só mais um mangá com personagens estranhos, mas não é. Aí entram os meus autores favoritos em ação. Quem acompanha aqui o canal, sabe que eu sempre falo de dois autores, um deles é Jiro Taniguchi, que em suas histórias ele pega em sua mão e leva para um passeio pela vida, e mostra que ela pode ser bela apenas contemplando um pôr do sol. Então temos também o outro, Inuazano, que faz o mesmo, mas no meio desse percurso ele te dá um soco na barriga e te empurra para o fundo de um poço de realidade. Boa noite, Pum Pum, é difícil de classificar. Sim, é uma comédia, mas mais uma vez, não seria Inuazano se ocasionalmente ele não nos apresentasse os elementos surrealistas ou até mesmo pesados. Enquanto os seus trabalhos anteriores sempre tiveram ali um humor sutil, escuro, subjacente à história principal, aqui ele traz os elementos cômicos bem à tona, permitindo-lhe jogar sem restrição nenhuma com o mundo real e o mundo imaginário. Além de utilizar bastante um tom de humor negro de forma bem interessante na história. Não vou longe em dizer que Boa Noite, Pum Pum é uma das melhores histórias sobre a idade que se pode contar em qualquer forma de mídia. A história é muito bem desenvolvida e parcialmente devido a sua longa linha do tempo, que vai desde a vida de Pum Pum na escola primária até os seus 20 anos. Então ele lida com muitas questões maduras, como por exemplo o sexo e a depressão. Tudo dito de uma maneira bem franca, que é revestida talvez com um senso de humor escuro que eu citei no começo e bem estranho. Envolto talvez numa suprema melancolia. Há muita coisa acontecendo na história que inclui talvez algumas histórias paralelas envolvendo pessoas que estão ou já estiveram na vida de Pum Pum. Como por exemplo o seu tio e seus antigos colegas de classe. O talento de contar histórias de Inuazano chega talvez aí ao seu ápice nesta história. Ele consegue manter a história surpreendentemente relacionável com o leitor, enquanto joga com um surrealismo maluco e tece aí uma enorme peça com muitos enredos e personagens. Embora a história da vida de Pum Pum seja de fato inicialmente bastante cômica e cheia das maravilhas infantis que contemplamos quando somos jovens, você percebe que retrospectivamente isso é apenas o resultado natural de retratar com precisão o que é ser uma criança. E conforme a história continua e vemos mais pessoas ao redor de Pum Pum, você começa a ver a escuridão arrepiante que cerca a maior parte do elenco de várias pessoas que estão perturbados aí por uma série de problemas, podemos chamar mentais, que são bem comuns aí para a maioria das pessoas que estão apenas tentando sobreviver no seu dia a dia. Conforme a história continua, esse cinismo de cada personagem se torna cada vez mais proeminente, como um abismo escuro que acena cada vez mais próximo para você, enquanto lê Boa Noite Pum Pum. E isso vai cada vez mais ferindo a inocência de Pum Pum, ele vai perdendo muito de sua inocência por causa desses contatos que ele tem quando criança no seu desenvolvimento. Bom, falando da arte, ela é absolutamente linda, os painéis sem fala dos quartos desarrumados e uma juventude desesperada chorando na cama nunca apareceram tão glamurosos. É interessante de se notar. O aspecto óbvio, talvez mais interessante nesta arte do mangá, é como o personagem principal e a sua família são desenhados, como eles são retratados. A ideia de Pum Pum e a sua família serem desenhados como pássaros bem mal desenhados é absolutamente genial. Você tem que entender que não são personagens de cartoon andando em um mundo real, são manifestações físicas de como o Pum Pum se sente sobre a si mesmo e a sua família. Ele se enxerga desta maneira. Você realmente percebe como este tema é importante no decorrer da história, aonde a sua aparência começa a mudar e ele começa a entender o porquê disso acontece. Os personagens deste mangá são ótimos. A Zano é muito bom em criar personagens sólidos e lhe dar profundidade. Novamente com essa linha de tempo, o Stance tem tempo suficiente para desenvolver suavemente as características de cada personagem. Talvez a única negativa que eu diria sobre os personagens é que eles são extremos demais. Não há nenhum esforço aí para torná-los um pouco agradáveis. Porque eles estão sempre muito ocupados, provando qual genuinamente babacas eles podem ser com suas palavras. Então, você ama ou você odeia os personagens? Mas como mencionei, não seria o A Zano se não tivesse essas doses de realidade dolorosa, que ocasionalmente são introduzidas na história, que variam aí desde violência doméstica ao interlúdio bem perturbador, quando, por exemplo, os meninos se reúnem para assistir o seu primeiro vídeo adulto. São representações extremas da sua imaginação imperativa, combinada passo a passo por um elenco de personagens bem bizarros, variando, por exemplo, de um estranho professor da sala de aula a uma participação especial de Deus. Então é muito legal a composição da história. Eu nem vou mencionar o Zale... Não, não vou falar. Você vai ter que saber, ter que ler para saber o que acontece. A Zano, ele é incrível. Ele balança essa história sem esforço nenhum. Ele varia entre a realidade e a fantasia de forma magistral. Engraçado, deprimente, mas ele nunca deixa de manter nossa atenção firmemente colada nas páginas, como a história se desenrola. É muito legal. Ele construiu um mundo bem complexo para Boa Noite Pum Pum, cheio de personagens simpáticos, ainda que estranhos. Se você estiver familiarizado com qualquer trabalho de A Zano, então ficará bem satisfeito em saber que a atenção aos detalhes que ele sempre dá estão presentes nesta obra. A arte também está mais afiada do que nunca, talvez, aí no seu ápice, como design de marca registrada dele. A painéis retratando, por exemplo, os cenários comuns dentro deste mangá. Eu posso dizer sinceramente que eu nunca li um mangá tão poderoso quanto Boa Noite Pum Pum. É uma história muito legal. É um slice of life. É bem legal para você sair da sua bolha. Se você está acostumado apenas com algum tipo de mangá, somente com Battle Chonings ou aquele seinen mais denso, mais pesado, como Berserk, por exemplo, ou Goblinslayer, que tem aquelas cenas de morte, vale a pena você ver como funciona, quanta vida é verdadeira, principalmente para você que é jovem e ainda não percebeu isso. Você vai perceber no decorrer da sua vida, quanta vida pode bater bem pesado. Vale muito a pena você ir. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com várias coisas que acontecem com Pum Pum. Mas lembre-se, é uma história que mistura a realidade com a ficção. Um contrabalanço perfeito criado por Inilazano. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários se você já leu. Boa Noite Pum Pum. O que você achou? Faça seu pequeno review e deixe para quem ainda não leu saber se é bom ou se não é. Ok? Então é isso aí, galera. Obrigado por assistir. Se gostou, manda um like. Compartilha. Seja uns amigos aí para o canal, porque ele é de vocês. Até os próximos vídeos e fui!